A polícia prendeu Wesley Alves Melo de 28 anos. Ele escondia em casa 60 quilos de maconha e dois de pasta base de cocaína. E ele e um amigo fugiram da PM. Os policiais da Rotam estavam fazendo abordagens de rotina no setor Carolina Park. Foi aí que eles viram os dois homens nesse carro aqui. Eles tentaram fugir dos policiais, mas acabaram presos. Com tudo, a equipe conseguiu realizar a abordagem e um deles tentou dispensar uma arma de fogo, uma pistola Carpe 380. A equipe localizou essa arma e, em diligências posteriores, conseguiu chegar até uma casa na cidade de Ardinho, de propriedade do Wesley, de um dos presos, onde foram encontrados 60 quilos de maconha e dois quilos de pasta base de cocaína. O amigo de Wesley foi apresentado apenas como testemunha. E o próprio Wesley confirma que ele não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver. Mas quando pergunto se a droga era a dele, ele diz que não. E a droga é sua mesmo? Não. E por que estava na sua casa? Não estava na minha casa não, senhor. O Wesley não tinha nenhuma passagem pela polícia, mas a PM acredita que ele já traficava há algum tempo. Pelas anotações, pelas informações que nós colhemos na residência, anotações em cadernos, já vi que já vinham movimentando há um bom tempo e uma grande quantidade de drogas.